Que safada 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 A sensação do cara é branca Ela senta, senta aí Pronto, pega E me ensinaria a praba da ousadia A sensação do parê, não, bebê, aumenta o som Era eu entrando em casa, ela gritando Sabá, onde é que você tava no registário? Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô ferrado Vai, calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixaram em confusão Olha cachorro, safado Vai, calma amor Só bebi no meio do mundo Só bebi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Bota a piseira, bota a piseira Olha cachorro, safado Vai, calma amor Só bebi no meio do mundo Só bebi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Bota a piseira, bota a piseira Bota a piseira, sensação do parê, não Sucesso nosso A sensação de safadão Em vez de maré pra tocar no parê, não Vai Era eu entrando em casa, ela gritando Sabado Calma vida Já que tu tava ordinário Eu tava ali, nem ali Só deu culpa Puta que pariu, eu tô ferrado Calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixaram em confusão Olha cachorro, safado Vamos chover Vacila comigo que tu vai tomar Bota a piseira, bota a piseira Aumenta o som Aumenta o som do paredão Bota a sensação, patoral grave É nação, os médios Bota a piseira, bota a piseira Em vez de maré, safadão Que não assim, o sensação É pra tocar no parê, não É pra tocar no parê, não Só no lado de beijãozinho Só que tu foge de mim Só que tu tem que esquecer Se vai ser sempre assim Bebi das baladas e eu sofri no rolê Vai Tu brota aqui, toda saga Toda fogosa A gente vai Te dou um love E tu é fã É gochãozinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando Vai, ah, 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 ah Vai, um love, gochãozinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Vira a calcinha, gostosinha A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Se tu foge de mim A gente vai até esquecer Ah, se vai ser sempre assim Bebi das baladas e eu sofri no rolê Vai Tu brota aqui, toda saga Toda gostosa A gente vai E dou um love que tua fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando, papai Toma, vai, vai, vai Love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, safadinho Oi, ah Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, subia Vira a calcinha, gostosinha A gente vai até de manhã Uh, 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 uh Até de manhã Eu sou do paleta Ah, 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 ah Ah, 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 ah É mais um movimento que as meninas vão dançar Porque quando elas começam não conseguem mais parar Fazer meira-bunda na frente do paredão Ah, 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 ah Moi Vou te convidar pra praticar Eu sobe e desce na alvinha Vai Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce Vai Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce, desce Venha, venha, venha Vem com a sensação praticar Sobe e desce na frente do paredão Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce, desce Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce Suriga, bebê É mais um movimento que as meninas vão dançar Fazer meira-bunda na frente do paredão Não conseguem mais parar Fazer meira-bunda mexendo pra lá e pra cá Dança a noite toda sem ter hora pra parar Vou te convidar pra praticar Eu sobe e desce Pra praticar, pra praticar Vai 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 Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce Subidinha, sobe, sobe, sobe Português me dizindo, fiquei de boca abindo Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce, desce Desse, desce, desce Vai Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce Eita, bebê Baixo vai Vem com a sensação praticar Sobe e desce Vou mandar de novo, viu Na frente do paredão Na frente do paredão Prepara pra descer Prepara pra descer Desce Desce, delícia Sobe, sobe Ai Desse dia, desce Desce, desce Subidinha Ah, ah, ah Ai Bota, bota, bota Desubidinha, sobe Sobe, 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 sobe Desse dia, desce Desce, desce Eita, bota Bota, leva Tabueira Tem com a sensação praticar Sobe e desce Novinha Vai Bota, bota 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 Fim de jama-jama na pressão do paredão Cê é mais um papai, cê é mais um papai Sucesso nosso, bebê, vai Ô meu amigo eu vou te contar Ontem ela voltou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A do ney começou no carro Chegando em casa ela me arrasou no quarto Respeita a pressão Na vinheta lascou meu coração Quero de novo, mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes, ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes, ela bota pra tremer Bota a pressão, bota a swing e vai O som, te balançar, te balançar, o paredá O meu amigo eu vou te contar Ontem ela voltou pra gerar Mas a novinha me pegou Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A do ney começou no carro Chegando em casa ela me arrasou no quarto Vai dar respeito a pressão Na vinheta lascou meu coração Quero de novo, mozão Barreira pra do sonho Onde é o pedigão, o nome da fera Camarote de churros A sensação Mas em quatro paredes, ela bota pra tremer Vai! A sensação do paredão Vai rebolando gostosinho pra mim Ai, eu tô chapado, já golei o fininho No espelhado vai sentar gostosinho Se tá com força, numa sede Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia ter pensado em tanto raio que brotou Parecia ter pensado em tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Bota o piseiro Ela fez bronze de fitinho, olha que bichinha safada Ela fez bronze de fitinho, olha que bichinha safada Vai tá na vara Vai quicar na vara Vai sentar na vara Bota azul Bota azul Vai cada 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 do amor Invencionem para o gm4 Cagada cada 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 do amor Soca com o carinho Soca com o amor Vai rebolando o gêzinho pra mim Eu tô chapado, já golei o fininho Tô espelhado, mas já tá gostosinho Se tá com força, se tá numa sede Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia ter pensado em tanto raio que brotou Parecia ter pensado em tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Bota o piseiro Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca, soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o amor Soca com o amor Ela fez bronze de fitinho, olha que bichinha safada Ela fez bronze de fitinho, olha que bichinha safada Vai entrar na vara Vai quicar na vara Você tá na barra Da cá, 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 doa burro E desmairo e parou de mim pra tocar Da cá, 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 doa burro E soca com o cali, saca doa burro E jogou minha sensação Chorando os corações Baby, para de ficar me mandando mensagem Atençando meu dia com sacanagem E aí, bebê? Isso não é amor Alô, João! Vai! E tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar Me ajude aí Me deixa em paz Esquece, vai Não me chama mais Me ajuda Me ajuda aí Me deixa em paz Esquece, vai E não me chama nunca mais Bota a dupeza João Gomes E a sensação Para o meu irmão Mas tem a sensação Arrancha, bebê Baby, para de ficar me mandando mensagem Atençando meu dia com sacanagem Isso não é amor Tá ruim pra você, bebê? Tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece, vai E não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece, vai Não me chama mais Baixinho Me ajude aí Me deixa em paz Você dirigindo Me esquece, vai Aumentando o rolo Não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece, vai Não me chama nunca mais Bota a dupeza É um macio sensação Parabéns, meu irmão Pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Parabéns, meu irmão Sucesso nosso, Pepe Só terminar sentando que dá tudo certo A rocha, papai, vai Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem Você quer por um fim Mulher bandida Ai, a porta tá aberta Eu não vou te segurar Eu não vou, não, não Quer amar também Deixa voar Vai Mas antes de me abandonar Deixa meu coração partido Tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, bebê Vai Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jequinho Gemendo e suando Vai Termina sentando Termina sentando É pra me deixar Faz isso direito Daquele jequinho Gemendo e suando Termina E vai Termina sentando Termina sentando Vai que em vez de adeus Tu cara Eu te amo Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem Você quer por um fim A porta tá aberta Eu não vou te segurar Quem ama também Deixa voar Mas antes Antes de me abandonar Deixa meu coração partido Bebê Só tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, vida Vai Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jequinho Gemendo e suando Termina sentando Termina sentando Pra me deixar Faz isso direito Daquele jequinho Gemendo e suando Termina Termina sentando Termina sentando Mas quem vem de adeus Tu fala Eu te amo Sensação E se é pra me deixar Bota o terceiro Bota Bota na flecha Bebê Bebê E vem E vem jogando gostosinho Pra mim Já faz um tempo Que eu tô afim Eu te falei Que a gente ia se pegar Bem gostosinho Vai Não Não tem ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteiro E tu também tá Então chega logo Pra gente se amar E hoje Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Pra te enlouquecer Vai Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas Pra te enlouquecer E vem jogando Vai E vem jogando E vem jogando E vem sentando E vem sentando E vem jogando E vem sentando Bota do swing Ei E vem jogando E vem jogando E vem jogando E vem sentando Já faz um tempo Que eu tô afim Eu te falei Que a gente ia se pegar Ah Não 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 tem ninguém Pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá, então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer, oh, a gente vai fazer, oh, só eu e você Altas ocorinhas pra te enlouquecer, machuca e vai Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer, oh, só eu e você Altas ocorinhas pra te enlouquecer, machuca e vai E vem sentando, e vem jogando, e vem sentando, e vem jogando E vem sentando, e vem jogando Machuca a vida, vai Botei pro rolê, bebê, a sensação do paredão Tá me ligando de novo, querendo o quê? Tu não terminou Aqui pra você, levanta um dedo, pra ela só um dedo, hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei O bicho sem moral pra mim é esse Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, bota no piseiro Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Tá me ligando de novo, querendo o quê? E não terminou Aqui pra você, bebê Hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei O bicho sem moral pra mim é esse Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Quem mandou tu me deixar Vai dormir, para de perturbar 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 A sensação do paredão Brisa, está Quando é liberdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu? É que sem você Alô, brisa Já tô apaixonada, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos só penso em você Oh love, love me Corre bem, fica mais eu Bateu e rolou É amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bota pressão, bota pincelho, bebê Quando é liberdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu? Tô bem aqui, é que sem você Já tô apaixonado, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos só penso em você Oh love, love me Oh love, love me Corre bem, fica mais eu Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor E aí, vai Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor A sensação do paladar Oh, 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 oh Se apaixona, coração Essa daqui é pra tomar cachaça E sair achando as pontas no chão Vai, vida Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Tá sozinho na desilusão Ei, mulher safada A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Ai, papai Eu fui magoar o meu grande amor Vai que eu fui magoar Como eu pude esconder O amor que lhe dei Oh, devana Oh, devana Malteu, dona H menor Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tá sozinho na desilusão Mas a besteira que eu fiz foi deixar você Meu lado só resta a solidão Eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esconder O amor que lhe dei Oh, devana, cadê você? Devana Malteu, dona H menor Baixinho, vai Amor, que bom é ver você Meu amor Ela voltou Amor Que bom sentir você Vai Devana Malteu, dona H menor H menor Eita, papai H menor H menor Essa daqui é pra tomar cachaça E me sai hasteando as pontas no chão Vai, vida Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Tá sozinho na desilusão Eu fui essa forma A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Ai, papai Eu fui magoar o meu grande amor Pra que eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esconder O amor que lhe dei Oh, devana Oh, devana Malteu, dona H menor H menor Se eu não voltar pra casa, eu posso viver Aqui tá sozinho na desilusão Ai, meu Mas a deseira que eu fiz foi deixar você Meu lado só resta a solidão Eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esconder o amor que lhe dei Oh, devana Cadê você? Devana Malteu, dona H menor Baixinho, vai Amor Que bom é ver você, meu amor Ela voltou Amor Que bom sentir você Vai Ivana Malteu, dona H menor Eita, papai H menor H menor Se apaixona, vaquê Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar Vai É porque o Raquel só não quer correr atrás Pega bolha e gelo até não aguentar mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor Não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação Assim Baqueiro Se tudo demais é veneno Se tudo demais é veneno Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação Eu vou comparar A nossa relação Eu vou comparar Eu vou comparar Se apaixona Se apaixona Sucesso nosso Bota na pressão Bota no piseiro do papai Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Me dá uma chance Depois eu vou comparar Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quatro de lado Vara pro meu barraco Depois hora... Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quatro de lado Olha o sol lindo faridão É pra bater no seu faridão A sensação do faridão Hoje tu tá gostosinha demais, bebê E dá uma chance, quero ficar com você Fazer o tempo que eu tô te olhando Tudo em vestidinho, rebolando Vamos beber de um piseiro, tá caro? Bora! Beijo, beijo a tua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro... Depois bora, bora pro meu barraco Fazer a vozinho Vou te pegar daquele jeito que eu faço Bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quatro de lado Vou te pegar de frente e de quatro de lado Vou te pegar da minha impressão Toufalls Bugiro Carvalho Rendem essa luz e sou a mamãe Dom que é fera E aí Os romanos pare native É a sensação, bebê Nós é amuzinho Sem acondicionado A sensação do paredão Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata E vê de novinha e se olha de felina Tem que ter coragem Ai, 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 babusada Vem pra zona norte com a cara fechada Com a cara fechada Machuca, vai! Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, vim da santa paciência Não precisa de cor, ai meu Deus Vem lá de cantinho, reparei no jeitinho Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado O som do paredão Machuca, vai! E qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata E vê de novinha e se olha de felina E tem que ter coragem Ai, 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 abusada Vem pra zona norte com a cara fechada Com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, vim da santa paciência Vou precisar de coragem Vou precisar de coragem Ai meu Deus, vim lá de canto Reparei no jeitinho Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Ai meu Deus, vim da santa paciência Aquela amiga Cicatrizo, mas tá doendo No vento, você não aviou Posso fugir, eu tô bem Mas os seus olhos não escolhem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aí, bebê? Que aquela nega Me diz como é que vai pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, mas não sai da minha cabeça Provisão é que vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Se apaixona, coração Cicatrizo, mas tá doendo Por dentro Você não aviou Posso fingir Eu tô bem, vida Mas os seus olhos não escolhem de ninguém Foi mal Mas essa vez não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aí, bebê? Que aquela nega Que eu tento, mas não sai da minha cabeça Eu quis como é que vai pra esquecer Aquela nega Que eu tento, mas não sai daquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Que eu tento, mas não sai da minha cabeça Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.